Maria concebida, sincropa original Trouxeste a luz da vida na noite de Natal Tu foste imaculada na tua conceição Ó mãe predestinada da nova criação Maria da Assunção, escuta nossa voz E pede proteção a cada um de nós Maria da Assunção, escuta nossa voz E pede proteção a cada um de nós Maria da Assunção, escuta nossa voz Maria da Assunção, escuta nossa voz